Conta do Paredão 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 Ela desce até o chão, só faz tudo, tudo é adonado para e não Tem que respeitar o barulhinho, sucesso nosso, composição do repartão do Xílio Guedes, estamos juntos Vai barulhinho, vai barulhinho, isso é barulhinho, isso é barulhinho de luxo Tá descendo, rebolando, indo até o chão, tá causando na balada por ostentação Só continuo em Las Vegas, Paris e Veneza, mas eu já sei quem tá bancando essa interesseira Mostra foto num step, face, Instagram, tá provocando de biquíni pra imenotizar Essa dona é conhecida, ela é o terror, o apelido dela é fotocensor Já tô sabendo quem tá te bancando, esse é a vida boa Bato na lancha, jete, casado e praia, queima, que é o coroa Tá dando ouvida boa, tá dando ouvida boa, ela só quer o sinta que banca, é o coroa Tá dando ouvida boa, tá dando ouvida boa, ela só quer o sinta que banca, é o coroa Tá dando ouvida boa, tá dando ouvida boa, ela só quer o sinta que banca, é o coroa Tá dando ouvida boa, tá dando ouvida boa, ela só quer o sinta que banca, é o coroa Tá descendo, rebolando, indo até o chão, tá causando na balada por acertação Só continuo em Las Vegas, Fares e Veneza, mas eu já sei que tá bancando essa interesseira Posto a foto no snap, face, Instagram, tá provocando de biquíni pra imenotizar Essa dona é conhecida, ela é o terror, o apelido dela é fotocensor Já tô sabendo quem tá te bancando, essa é a vida boa Um foto na lancha, Jess, casado e praia, quem banca, é o coroa Tá dando ouvida boa, tá dando ouvida boa, ela só quer o sinta que banca, é o coroa Tá dando ouvida boa, tá dando ouvida boa, ela só quer o sinta que banca, é o coroa Tá dando ouvida boa, tá dando ouvida boa, ela só quer o sinta que banca, é o coroa Esse som de dinheiro, falando a parceira querida e próximo, estamos juntos Aleph Barbe Shop, vem me respeitar Isso é maravilha do chão Vai para o si, vai para o si O cara que tá chorado, se eu sou tocando A vida quando liga o par, então, nota de mulher bonita, gatinha da cidade, é o cara de mirar A vida no seu lado, faz a gatinha dançar, o cara que tá chorado, se eu sou tocando A vida quando liga o par, então, nota de mulher bonita, gatinha da cidade, é o cara de mirar Bancada do meu grau, faz a gatinha dançar, a mesa é ré de medo, tô de pai, ré de bom A beijinha tá chegando A beijinha tá chegando A vida quando liga o par, então, nota de mulher bonita, gatinha da cidade, é o cara de mirar Barulho do seu lado, faz a gatinha dançar, o cara que tá chorado, se eu sou tocando A vida quando liga o par, então, nota de mulher bonita, gatinha da cidade, é o cara de mirar A cara do meu grau, faz a gatinha dançar, a mesa é ré de medo, tô de pai, ré de bom A gatinha tá chegando Tá tremeu, bumbu, tremeu, bumbu, tremeu, bumu, tremeu, bumu, tremeu, bumu, tremeu, bumu Pode chegar pra cá e vem curtir, meu velho Isso é formato, gente Arroça aí, menino Bora, Marquinhos, semi-manal de Fortinho Parezinho, menino, Black Golfo do Morinha Parezinho, pai, filho Golfo, Predador Bora, meu parceiro, Léo de Crateus Jéssica, Espetinho, Gril Bora, Cosme, Santos Eu não tô afim de um relacionamento sério Eu já estou vindo, sou bem complicado Esse lance de amador enquanto eu não quero Eu sei que meu coração está tão machuqueado, menino Mas isso não quer dizer que a gente não fique numa balada no fim de semana Depois de uns beijos de dança e uísse A gente se entrega e se acabe na cama É porque quando alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado com a dor Feito um animal ferido com medo Por isso, tente me entender Não é que eu não tira você Só estou dando tempo que é pra não errar outra vez Eu não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda, menina! Por enquanto, vamos deixar tudo no jeito que vem A gente se encontra na deficiência Ainda não passa o setenta inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro Tentei quem vai dizer nosso tudo E vai ser pra sempre eu sou passageiro É porque quando alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado com a cara do amor Feito um animal ferido com medo Por isso, tente me entender Não é que eu não tira você Só estou dando tempo que é pra não errar outra vez Eu não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto, vamos deixar tudo no jeito que vem A gente se encontra na deficiência Ainda não passa o setenta inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Joga pra cima Para a ponte da gelada FM Nova pra Catuba Bada Cresa Bora, rede do Andetra J.J. Médio Cervento Carra dos Estourados Bora, revê do Xadão Oração, filho da mãe Isso aqui é mais um do meu parceiro Del Machado Tava me sentindo, cara resolvido Achei que tinha te esquecido E tava tudo bem Levando a vida sozinho Torcendo pra você, tá feliz também Adoro o bastante pra aceitar que acabou E amores vão e vem que não vale a pena sofrer Pura moça Que aí a nossa música tocou E o coração, filho da mãe, fraquejou Olha eu Dando trabalho de novo Chapa de chorando Gritando seu nome no meio do povo Oh Olha eu Dando trabalho de novo Chapa de chorando Gritando seu nome no meio do povo A gente tenta disfarçar Mas quando a saudade bate é fogo Isso é muito perigoso Maduro o bastante pra aceitar que acabou Amores vão e vem que não vale a pena sofrer Pura moça Que aí a nossa música tocou E o coração, filho da mãe, fraquejou Olha eu Dando trabalho de novo Chapa de chorando Gritando seu nome no meio do povo Olha eu Dando trabalho de novo Chapa de chorando Gritando seu nome no meio do povo Olha eu Dando trabalho de novo Chapa de chorando Gritando seu nome no meio do povo A gente tenta disfarçar Mas quando a saudade bate é fogo Isso é muito perigoso Abraço meu amigo Rodimã Moreira Alô, Wellington Pinheiro Tamo junto Tava me sentindo um cara resolvido Olha a pegada ficou diferente Meu menino Quatro percos O salário do serviço Moral de barco E esse é o namoro Como esse palhaço não tem nada a ver No que combina mesmo Eu e você Mostra logo pra ele Que a gente tá junto Terminante uma vez Com esse chico Ele te falta com respeito E não dá atenção Deixa ele Vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta Logo eu mesmo vou dizer O nosso segredinho Ele vai ter que saber Fui Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha Mas quando eu passo Eu vou na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha Mas quando eu passo Eu vou na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinha E a gente faz amor Olha aqui esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver E o que combina mesmo Eu e você Conta logo pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez Com esse chico Ele te falta Ele te falta com respeito E não dá atenção Deixa ele Vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta Logo eu mesmo vou dizer O nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha Mas quando eu passo Ela na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha Mas quando eu passo Ela na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinha E a gente faz amor Meu parceiro Jefferson Compositor Diretamente do Pernambuco Estou Louca quer que a pegada Ficou diferente Passeando pra ele não Meu parceiro Raquil Lima Se for não Vá vai Claudinho Gravações Vá mais bonita das canções Gilardo Cediz O Moral de Marco Meu parceiro Cleiton Estouro Lá que um jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei Me entreguei Meu coração logo Se machucou Longe do meu lado Fico aqui Imaginando Quase como eu pude cair Nessa farsa de amor Faço parabéns pra você E me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E o que? Faço parabéns pra você E me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Toca aí no paredão Você se pare no lugar Juninho da minha Trava aí Claudinho Gravações Estou Lá que um jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei Me entreguei Meu coração logo Se machucou Longe do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor Faço parabéns pra você E me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E o que? Faço parabéns pra você E me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Foi 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 Aqui no ano Meu parceiro Lucas Tecro Graçando o cradão Davos de voo Tinha gravações Claudinho Gravações Gravando tudo ao vivo Toca no Paraná